Olá meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural, tá eu e meu câmera tel Primeiramente vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo o nosso trabalho Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria E agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus Hoje nós estamos aqui para fazer a investigação com autorização da dona do sítio Ela pediu para a gente fazer essa investigação há muito tempo que ela vem pedindo Inclusive ela queria até pagar a minha passagem para vir até aqui E aí eu falei para ela que eu preferia vir de carro A gente aproveitou o final de semana para a gente vir de carro Eu não gosto muito de viajar assim porque se a gente, para chegar no local Depende de tanta coisa para alguém tem que levar No meio da estrada às vezes você quer parar um pouco Então é muito ruim viajar assim Como não é tão longe, mas é meio longe porque é quase três horas de viagem Aí eu falei para ela que não, a gente ia de carro mesmo Não tinha problema, mas teria que ser um final de semana E eu prometi isso para ela, gente, há muito tempo, acho que uns três anos ou mais Eu estava começando aí o canal e ela já teve confiança na minha investigação Pediu para investigar Mas é tudo no tempo certo e na hora certa Hoje eu estou aqui para fazer essa investigação Ela falou assim que o pai dela tinha uma casa aqui Para frente desse pé de abacate aqui tinha casa Ela que tem um resquiso, tem tudo ali As coisas que foram tiradas da casa E ela falou assim que o pai dela gostava de ficar aqui Ela e a mãe dela moravam na casa da cidade Vinha aqui de vez em quando Mas nem a mãe dela e nem elas gostavam muito de ficar aqui Mas ele era apaixonado por esse sítio e ele sempre estava aqui Ele dormia aqui sozinho e tinha uns rapazes que trabalhavam para ele Vinha trabalhar Peão aí que trabalha por dia, né? Então ele pegava para trabalhar por dia para ajudar a limpar E ele gostava muito de cuidar das coisas dele Ele plantava flor em volta da casa, ele mesmo fazia tudo E ele adorava ficar aqui Ele queria muito que a esposa viesse ficar com ele, né? Mas ela não gostava aqui do sítio Então ele sempre estava aqui Vivia mais aqui do que lá na cidade As meninas estudavam, ela falou Minhas irmãs estudavam, eu estudava E a gente também não gostava muito de ir no sítio Muito bichinho, muito bicho E ela tinha medo dos bichos, né? E muito bichinho que ela falou é... Mosquitinho? É, mosquitinho, pernelongo Essas coisas que quando a gente está no meio do mato assim Aquilo fica ferroando a gente o tempo todo aqui que vocês vêem, né? Já estão ferroando, né? E ela não gostava E sujeira, ela falava não A gente gostava, a gente sempre gostou de morar na cidade Então meu pai sempre vivia lá no sítio Ela vivia mais lá do que aqui em casa Vinha só de vez em quando Uma vez por semana, às vezes passava até 15 dias pra lá E depois retornava Aí diz que ele não retornou mais, né? Demorou, demorou demais Não estava retornando Não sabia o que estava acontecendo Aí de repente chegou Um... Um homem lá que conhecia ele aqui Trabalhava aqui pra ele Com uma notícia muito triste Pior que passou tantos dias, né? Eu deveria vir dar uma olhadinha Pra ver como que está o pai Que nem ela mesma falou Ela mesma falando pra mim Mas aí a gente se envolvia com as coisas nossas aqui E não ia lá visitar o pai Ela falou assim, tem muito arrependimento disso E ele andando aqui, né? Diz que veio pra casa Não encontrou ele E quando passou por debaixo desse pé De abacate Inclusive está carregadinho de abacate É, dá pra ver desse lado aqui Oi Tirei sem querer Ah, que dó Eu peguei só pra mostrar e caiu Me deu uma dó agora Eu não gosto, né? Eu não gosto de tirar isso em verde, não E está caindo muito no chão também Não sei porquê, né amor? E ela disse assim que Esse homem encontrou o pai dela Pendurado aqui Nesse pé de abacate Com uma corda, né? No pescoço E quando falou isso pra elas Elas não conseguiam acreditar Porque o pai dela estava bem Gostava daqui do sítio Por que ele faria isso? Elas não acreditou que o pai dela Tenha feito isso Pode ser alguém que fez isso Com o pai dela Elas não acreditam que foi ela A mãe dela fala que pode ser sim Ele Mas as filhas não acreditam não Porque ele era um pai muito dedicado às filhas Pagava os estudos Tudo era pras filhas E ele gostava de ficar aqui Por que ele ia Tirar a vida dele aqui De uma maneira desse jeito, né? Pegar aí Passar uma corda E acabar com tudo Se ele era dono daqui Ele adorava plantar Ela falou que não concorda com isso E ela falou assim Queria tanto que você fosse lá Porque como ele tirou a vida Ele precisa de ajuda E isso Elas sofre muito por causa disso Pelo fato de que Pela maneira que ele faleceu Ela disse que não quis ver As irmãs dela Veio olhar Mas ela mesmo não Ela não concorda Ela queria ter a lembrança do pai dela Assim do jeito que ele era Não da maneira Que ele foi encontrado aqui E mandaram investigar e tudo, né? Porque é suspeito Que alguém tenha feito isso Mas não viram nada E o que foi o final do laudo aí É que ele mesmo tirou a própria vida Ela disse que ficou muito tempo Aqui A casa abandonada E saquearam a casa Porque ela não queria nem ver as coisas Ninguém queria vir ver Saquearam a casa toda Aí começaram Uma casa era de tábuas Começou a roubar as tábuas Ela pegou e veio E mandou arrancar o resto E ficou aí só os resquizos da casa Ela falou Acabar com isso Porque já roubaram tudo mesmo, né? Aí as terras é arrendadas E ela disse assim O pé de abacate Nunca tive coragem nem de cortar Não sei se eu corto Para tirar essa lembrança Mas é um pé de abacate Que carrega E realmente está carregado de abacate Ela falou assim Ele carrega de abacate Ele carrega E chega a cair Os galhos Mas caem todos os abacates Cai tudo Do nada assim Começa a cair E não vinga de jeito nenhum Ela falou para mim assim Será que é meu pai? Será que é um aviso? E como já tem muito tempo Que aconteceu isso Já tem mais de 20 anos Ela que aconteceu isso A gente está aqui Não para julgar A gente não sabe Por que ele fez isso A gente está aqui para ajudar E a gente vai fazer a investigação Vai passar o K2 Para ver se ele precisa de ajuda Se ele está aqui Provavelmente sim Porque como ele tirou a vida Foi ele mesmo que tirou É claro Ele está precisando de ajuda E ela disse para mim assim Que ela depois foi entender Ela teve um sonho Que o sonho parecia muito real Muito real mesmo Ela falou assim Que ela estava Deitada na cama E o pai dela chegou Ela achou que o pai dela Tinha chegado Do sítio E foi na beira da cama dela Ela falou assim Era tão real Aí eu falei Pai? Aí ele falou assim Cheguei E ela disse Que depois ficou lembrando Porque depois de manhã Ela falou assim Acho que foi um sonho Porque o pai não chegou ainda Não veio Não apareceu aqui E eu tive um sonho Tão real Que meu pai chegou Na beira da cama E falou Ela disse que olhou para ele Ele ficou quieto Chegou Parou na beira da cama Ela pegou E falou Pai? Aí ele falou Cheguei Então provavelmente Ele avisou ela Visitou ela No espírito dele Quando ele faleceu Porque ela falou Que no dia que ela sonhou Eles fizeram aí A perícia É o dia Que ele faleceu Então Provavelmente Ele avisou ela As outras meninas Não Foi ela Então ela falou assim Eu Não quis também ir lá ver Mas preciso muito Que você ajude meu pai Eu não sei porque ele apareceu Para mim Por que motivo Mas se você puder Ajudar meu pai Nós estamos aqui Para ajudar E não para julgar A gente não julga A gente ajuda Tá bom? A gente vai passar o K2 Se der presença Vamos fazer um Spirit Box aqui Se você é novo no canal E ainda não é inscrito E quiser fazer parte Da nossa família E se inscrever Se inscreva Ative o sininho Para novas notificações Me segue no Instagram Vou deixar o link Na descrição E vou deixar o link Do Marcelo Sobrenatural Também na descrição E nós agradecemos vocês Que nos ajudam aqui no canal Imensamente Todo meu coração Que Deus nos abençoe Que Deus dê vida Saúde Que Deus recompense vocês Transformando tudo Que vocês tenham ajudado Nós Em benção Na vida de vocês Deus vos abençoe Grandiosamente Vamos ligar o K2 E a gente vai passar O K2 aqui Tá? E ó O chão já está Cheio de abacatinho Né amor? Caído Na hora que você pegou Então já está caindo É eu relei nele Ele caiu Olha como que está carregado Gente ó Não sei se dá pra ver daí Dá né? Está carregado Ela disse que depois Eles caem todos 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 Não vinga E ela falou Que nunca quis mexer No pé Nem pra cortar Ele Nada Deixou aí Com todo o respeito Que nós estamos aqui Para ajudar Se tiver presença De espírito Toque no K2 A gente quer ajudar Por favor Se aproxime de mim Eu vim pra ajudar Toca no K2 Muda o céu Esse pé de abacate É grande Vê aqui Olha a grisinha Ele perdeu lá Vai trazer por baixo Nossa moço Está feita Fechado aí né Começou a dar sinal Olha que está dando sinal Viu? Tem presença Foi o que eu disse Provavelmente A gente sente também Quando chega no local A gente sente que tem presença Tem espírito Precisando de ajuda Vamos pegar o K2 O Spirit Box E já iniciar isso E oferecer ajuda Com toda a licença Com todo o respeito Estou aqui Para investigar E ajudar O espírito Que tocou no K2 Que era a nossa ajuda Sim Voz de homem E você pode dizer o seu nome Para nós Meu nome é Rose Estou junto com meu esposo Theo Estamos com o Anjo Mentor aqui Para auxiliar Para nós ajudar você Você pode dizer o seu nome? Silvio 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 Você é o homem Que faleceu aqui Nesse pé de abacate Que Tirou a sua vida Pelo menos É o que Foi Foi feita a perícia Tem um negócio Andando no meio do mato Entra lá E disseram que você Tirou a sua vida Você pode dizer Para nós Se foi isso mesmo? Sim Foi ele que tirou a vida dele Foi isso que A filha dele Que não Não acredita A sua filha pediu Para mim vir aqui Te ajudar E ela não consegue Acreditar Que você Teve a coragem De tirar a sua vida É Por que você fez isso Silvio? Tristeza? Ela disse que Você era feliz aqui Passava a semana toda Por que você era triste? Está andando, né? Vai atrás de cima Por isso que eu estava pedindo Para você iluminar E eu fiquei mais longe Esquisito Você pode dizer Para nós Por que esse motivo De tanta tristeza Que chegou a A fazer isso Com a sua vida? Minha mulher Minha mulher Traiu Traiu? Eu ia perguntar Por que sua mulher Aí Ela falou Traiu Sua mulher Te traiu Você tem certeza Disso? É porque você ficava Sempre aqui na chácara No sítio, né? Nossa Eu não sei nem o que dizer E como que você descobriu Que ela estava Te traindo Eu vi Eu vi E você não falou nada Para ela? Não Não Ele não falou nada Para ela E você Assim que você viu Você já fez isso? Já veio aqui E resolveu Tirar sua vida? Não Não E Tipo assim Demorou muito Para você fazer isso? Eu não estou entendendo Assim E você viu Por que você não falou Com ela, né? E O que aconteceu? Fiquei Fiquei sofrendo Ah, ele ficou sofrendo Será que foi aquela semana Que a menina falou Que ele não veio Assim que ele ia no final de semana Não sei quanto tempo levou isso Você sabe dizer para mim Quanto tempo levou esse sofrimento seu Para depois você tirar sua vida? Não sei Você acha que valeu a pena? Você sofreu muito Porque você ficou sabendo Que sua mulher estava te traindo Esse sofrimento seu É uma dor que Invadia seu peito Arrancava Quase arrancava seu coração Tanta dor É assim? É É uma dor que não passa, né? De jeito nenhum Então E você tirou a sua vida Por causa disso Por causa dessa dor Não sabia o que fazer Acabou fazendo isso Você acha Quando você tirou a sua vida Agora que você está preso aqui Foi melhor? Amenizou essa dor? Não 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 amenizou E você pode dizer para mim Se essa dor piorou? E o seu sofrimento aqui É muito maior? Sim Sim A gente sabe Você sabe Sei Nós sabemos disso Por isso que nós estamos aqui É Temos que tomar cuidado Na nossa vida Porque assim Como eu sempre digo E eu vou repetir novamente O inimigo Para não dizer o nome Daquele Que vem para Para destruir Ele aproveita da nossa fraqueza Ele estava fraco E ele aproveitou da fraqueza dele Para induzir ele A fazer isso A voz A voz Isso Essa voz Que você ouviu E que Com certeza Ela pedia para você Acabar com tudo Para amenizar essa dor Essa voz É do mal Ele Aí Ele está aí Então será que é isso Que nós estamos escutando andando O tempo todo Mas foi Fazendo investigação Um lugar E tinha Também A voz Que ele tirou Então não leu A nome da pessoa Essa voz É Ela é do mal Ela Ela vem para Para destruir Induziu Induziu você A tirar sua vida E você viu Que não valeu a pena Você deixou tudo aqui Poderia ter conversado Com sua esposa Se entendido com ela Ficou sofrendo Até que veio Tirar a vida E olha Eu não sei como A sua filha Vai receber essa notícia Infelizmente Não sei como Eu não perguntei Da mãe dela Não sei se A mãe dela Mora com ela Não sei Nem perguntei Se a mãe dela é viva Não sei Ela não falou Da mãe dela Ela só falou Para me vir Te ajudar E falou muito Que gostava Muito De você Era um paizão Para ela Inclusive Quando você faleceu Ela disse que você Apareceu na beira Da cama dela É verdade É você mesmo Que foi lá O seu espírito Espírito dele Foi até ela Por que você foi até ela Avisei ela Avisei ela Ele foi para avisar ela Só que ela não entendeu Ela nunca imaginava Que você Havia falecido Eu sinto muito Por Aquilo que aconteceu Com você Mas o importante É que é ajudar E eu te pergunto Você perdoa O que sua esposa Fez com você? Você ainda tem Mágoa do coração Pelo que ela fez Perdoa 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 E Você se arrepende Do que você fez Ter tirado sua vida De estar aqui sofrendo Você se arrepende E pede perdão Para Deus Para Deus Família Suas filhas Sofriam muito E Eu sinto muito Estou aqui preocupada Como é que eu vou falar Mostrar o vídeo Para sua filha Sabe quando você Fica assim pensando Então é É difícil Né Muito difícil Ela não falou Da mãe dela Não sei Como que está Estou bastante preocupada Gente É uma investigação Difícil Complicada Não sei o que fazer Mas Vamos ajudar ele Depois a gente resolve O que a gente vai fazer Né É Nosso anjo Nossa mentora Está aqui Você consegue ver eles? Sim Sim Eles que vão encaminhar você Você vai para tratamento Tá E Você aceita ir para tratamento? Sim Você Consegue lembrar o ano? 2002 Ela falou que tem mais de 20 anos Não é? É 2002 Então tá bom Eu vou deixar a água e a vela para você A água significa pureza que mata a sede E a vela é luz para você que está na escuridão E você vai seguir o seu caminho É só um símbolo, tá? Não é um ritual É um símbolo da água E da luz Tá bom? Segue o seu caminho Segue o anjo e a mentora E nós vamos pegar a água e a vela para você Meus amigos Agora a gente vai ajudar o Silvio É Se eu postar esse vídeo É porque A família autorizou Porque eu estou tão Eu vou dizer a verdade para vocês Fiquei Vaqueada Porque eu não sei como falar isso Para Para a filha dele O que ele me falou Fazer o que? O espírito falou E ela vai ter que entender E é como eu falei Ela não falou em nenhum momento da mãe dela E eu nem lembrei de perguntar da mãe dela Eu estava tão envolvida Ela contando a história E eu não lembrei de perguntar da mãe dela E agora fiquei assim Abalada, né? A gente fica Mas vamos ajudar ele Que é o principal É ajudar ele E Vamos orar Por ele Ele vai para tratamento Porque ele tirou a vida dele E ele já tem sofrido muito aqui Vamos ajudar ele em oração Eu Vocês E o Theo E não esquece Que eu amo vocês Fiquem com Deus E vamos orar Vamos orar Sinto é o teu amor Teu reino Buscamos A vontade de ser Ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo pra nossa mentora Nos orientar com todo respeito Se o Silvio conseguiu ir Para tratamento Sim Agradecido ao nosso anjo Nossa mentora Que Deus os abençoe Que Deus abençoe vocês Agradecido ao nosso anjo